MENINO GATO B.J. Masks, somos B.J. Masks Os heróis de pijama são B.J. Masks Estavam aqui ontem à noite prontos para voar Mas pela manhã já tinham sumido Vamos ter que cancelar Nós sentimos muito Isso é terrível Quem roubaria um monte de aviões? Venham aqui Vejam essas pegadas pequenas Só podem ser dos ninjalinos O ninja noturno cometeu um grande erro Ninguém vai voar melhor que eu em uma missão dos PJ Masks Os PJ Masks já vão chegar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Gurusita Reggae se torna Lagartixo É Connor se torna Menino Gato O fim de mês Para o Planador Coruja Magartixas ofegantes O que foi isso? Olhe esse Coruja O ninja noturno Esses aviões deveriam estar no show aéreo de looping, ninja noturno Mas qual é o objetivo quando ninguém pilota eles tão bem quanto eu? Alcançem-me se puderem Não se preocupe, PJ Masks Eu consigo voar melhor que aqueles ninjas malcriados com os olhos fechados Turbo do Planador Coruja Os confundirei com os raios Coruja do Planador para fazê-los aterrissar Cuidado, Corujita O ninja noturno sempre tem um truque guardado na manga dele Ele não tem chance contra uma pilota fantástica como eu Manobra aérea 77, agora! Mas... O quê? Solte os grudes, agarradores! Não! Corujita! O que está acontecendo? Eu não sei! Eu não consigo sair do lugar! Vamos levar essa tola de penas dos amigos dela para um passeio turbulento O que acham? Serpentes rastejantes! Pare! O que foi, meu amigo escamoso? Você disse... Jogue? Muito bem, então Recolher os grudes agarradores! Mais uma máquina de voar fora de ação! Só mais algumas e eu serei o único e o melhor aviador do céu! Bem melhor que você, cérebro de pássaro! O que ele quis dizer sobre ser o único aviador do céu? Talvez ele vá roubar o balão de ar quente do show também! E todas as outras coisas da cidade que voam! Corujita, siga ele! Mas o Planador Coruja quebrou! Você não precisa dele! Você é uma ótima aviadora sem ele! Eu não posso! Como assim? Ele é bom demais! Eu não sou uma aviadora tão boa quanto ele! O quê? Você é uma aviadora incrível! Não foi sua culpa ele ter quebrado o Planador Coruja com aqueles grudes agarradores! É! E podemos ajudar! Vamos levar o Planador Coruja de volta ao QG! Depois nós vamos até o museu! Ei! Isso não foi tão difícil! Por sorte eu me lembrei que o museu tinha esse avião antigo! Incrível, não é? Ufa! Você está ótimo! Com certeza vai alcançar o Ninja Noturno! Mas você é a PJ Masks, especialista em voo! Vamos seguir a sua liderança! A minha liderança? Mas... Lá estão eles! Vão usar o grude agarrador no balão de ar quente! Muito bem, Corujita! Como voaremos para impedi-los? Bem... É... Diga-nos o que fazer! Não podemos deixar o Ninja Noturno levar mais nada que voa! Eu... Tudo bem, não se preocupe! Nós vamos tentar! Somos PJ Masks! O quê? Vale! Eu não sei como! Ana! Ufa! Foi a coisa mais engraçada de todas! Enfim, não posso ficar! Preciso voar! O que aconteceu, Corujita? Você fez muita falta lá em cima! Eu sinto muito! O Ninja Noturno e os Ninjalinos são tão bons! Vocês viram os giros que eles deram? Não são tão bons quanto você! E nós não somos nada bons! Você tem que nos ajudar! Você consegue, Corujita! Vá lá! Está bem! Olhos de coruja! Eles pegaram o modelo de foguete do museu! O Ninja Noturno não pode pegar! Então qual é o plano? Talvez... Poderíamos... Poderíamos... É... Bom... Não, não ia funcionar! Tudo bem, vamos pensar em algo no caminho! Menino Gato, ao resgate! Menino Gato! Passa alguma coisa! Essa não! Levante, levante! Estou tentando! Onde eles estão? Ali! Perdemos eles! Ele é tão bom em tirar e mergulhar e... E... Em tudo! Eu não posso competir! Espera! Aonde você vai? Vou para o QG! Será melhor se eu for embora! Não será não! Nós precisamos de você! Você é a melhor aviadora que conhecemos! Nós acreditamos em você! Que bom que alguém acredita! Você é a única que pode nos ensinar a voar! Se não ensinar, o Ninja Noturno vai pegar todos os veículos voadores dessa cidade! Sentiram muita saudade? Está na hora de pegar mais uma máquina voadora! Muito bem, Corujita! Eles estão vindo na nossa direção! Então, talvez devêssemos nos esconder atrás do QG e pegá-los de surpresa! Tudo bem! Venham comigo! Estão se aproximando! Essa não! Volquem! O Planador Coruja Quebrado deve estar dentro do QG! Enquanto esses PJs cérebros gerbilha ficam tontos, vamos derrubar o QG e esmagar o Planador Coruja para sempre! Minho no gato, para a esquerda! Não! Eu quis dizer direita! Meia volta! Bento da Santa de Coruja! Lagartijo! Agora vamos salvar o Minho no gato! Corujita! Esse foi um voo incrível! Obrigada! Foi mesmo incrível, Corujita! Mas agora, precisamos parar o Ninja Noturno! E você é a única que pode realmente voar! Você acabou de provar! Tem razão! Ele pode ter voado melhor antes! Mas agora eu vou mostrar a ele como realmente se voa! Hora de ser uma heroína! É! Pense rápido, Corujita! Eles estão presos ao QG! O que significa... Puxem! Isso! Menino gato, siga a minha liderança! Nariz para cima, em frente! Preparar, puxar! Ah, finalmente! Vieram ver a sua pequena torre tombar no chão? Não enquanto eu tiver asas! Menino gato, mantenha as asas e os nervos firmes e siga-me! Quando eu disser abaixe, empurre a alavanca para frente! Abaixe! Peguem eles! Agora de lado! Respirai! Para a direita! Peguem eles, ninjalinos! Nós temos que pegar aqueles aviões! Lagartixo, precisamos da sua super força! Menino gato, siga-me! Chegue perto e mantenha-se estável! O super músculo de lagarto! Pronto para aterrissagem, piloto menino gato! Pronto, Capitã Corujita! Eu pego vocês da próxima vez, peixinhas de pijama! Vocês verão! Agora, me tirem daqui, ninjalinos! Isso foi super camaleões, Corujita! Você é mesmo a melhor aviadora que existe! Talvez, no final! Vejam isso! São todas as outras coisas voadoras! E nós temos tempo para devolver todas elas antes da manhã! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Isso foi incrível! Não foi tão ruim! Mas se eu estivesse voando, eu faria um looping, depois um salto giratório, desse jeito! Zum, zum, zum! Zum! Menino gato! Menino gato! Corujita! Logo artichou! Vamos lá! Gente a noite sai, e o dia fica bem As gays e fortes, o mal vão vencer PJ Masks, são os PJ Masks, os heróis de pijamação Hora de acertar, para de mim, derrotar Não sei como rimar! PJ Masks, são os PJ Masks, os heróis de pijamação PJ Masks! Mais devagar, menino gato! Vencedor! Uau! Vejam a incrível Copa Kids! Eu quero muito ganhar, mas as corridas são difíceis A corrida do ovo, a corrida de três pernas, a corrida da bola Mas se eu usasse a super velocidade de gato, levaria a taça para casa com certeza Mas com a velocidade de Connor, eu não tenho a menor chance Os mais rápidos sempre ganham Nem todas as corridas da incrível Copa Kids se vencem com velocidade Você nunca ouviu falar que é devagar e sempre que se vence a corrida? Nem pensar, os pés mais rápidos sempre ganham Connor, está correndo para o lado errado A copa é no ginásio de esportes Ah, bem, eu ainda chego antes de vocês Vamos! A taça! Onde ela foi parar? Ei, vejam! Pegadas de ninja linus Então o ninja noturno a roubou Precisamos recuperá-la Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A maia se torna Corozita Greg se torna Magartixo Connor se torna Menino gato Pupi ninja linus Vejam, ninja linus Mas por que eles estão se exercitando? Eu aposto que tem algo a ver com a taça roubada Para o felino móvel Sabemos que pegou a taça da incrível Copa Kids, ninja noturno Devolva agora mesmo Claro, pestinhas de pijama Se conseguirem me vencer em três corridas Quem ganhar a maioria fica com a taça E ficará comigo porque eu sou o melhor Nem pensar Ninguém pode me vencer Eu sou o menino gato O herói mais rápido da noite Então bem-vindo à minha incrível Copa Desafiadora Onde eu, ninja noturno Provarei que eu sou o melhor corredor noturno que existe Garota Lunar O que você quer? Bem, eu achei que uma corrida estragada precisaria de uma juíza estragada Como eu Uma vilã? Como juíza? Nem pensar Ela vai te deixar ganhar Ah, é verdade É pegar ou largar, pestinhas de pijama Aceitamos Com minha velocidade, ficaremos tão na frente que até a Garota Lunar terá que admitir que ganhamos Excelente Então, onde está a taça? Eu adoraria dar uma olhada Agora não Mas você pode dar uma boa e longa olhada assim que eu ganhar Encontra aquela taça, mariposa Eu aposto que ela é linda e brilhante E todas as coisas lindas e brilhantes deveriam ser minhas Na primeira corrida, cada corredor carrega um ovo até o fim da pista Em uma colher Que vença o corredor mais malvado Em seus lugares Preparar Lá vou eu Cuidado! É devagar e sempre que se ganha Que lembra? Mas eu tenho que alcançá-lo Agora é a hora de pisar no acelerador Super velocidade de gato Mais devagar, menino gato Menino gato Muito bem, ninjinha Ah, eu sou um grande vencedor Deveria me chamar vencer ninja noturno Agora eu venci uma corrida e só faltam duas Perdemos essa corrida, mas garanto que a próxima ganharemos Está na hora da corrida número dois Mas como nós vamos correr amarrados desse jeito? Eu não sei Para mim parece fácil Ei, isso atrapaça Eu vou permitir O que vocês esperavam? Eu sou uma vilã Em seus lugares Preparar? Vão! Encontraram a taça? Então continuei procurando Eu a quero Menino gato Você precisa fazer o super pulo do gato Ao mesmo tempo que eu voar Para nós dois levantarmos o lagartixo Entendido, mas vamos logo No três Um, dois Uou! Espere, menino gato Ah! Eu sou forte, mas eu não sou de borracha Vamos tentar de novo Mas não se precipite Está bem Agora precisamos andar todos sincronizados Um, dois 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 Até eu lançar o meu grude-grudento Ah! Ah! Ah, aquele ninja trapaceiro Não se preocupe Ainda estamos na corrida No três Um, dois Três Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois O quê? Não disseram que podíamos fazer uma pausa? Você tinha razão Nós vamos ganhar Ah! 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 Oh-oh Só se a gente for bem rápido nessa última parte Vamos! Essa não! 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 Ah! 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 Ei! Menino gato! Nós quase perdemos! Mas não perdemos Ganhamos É Que pena, ninjinha Isso é tudo culpa de vocês, ninjalinos Muito bem O ninjinha ganhou uma corrida E os peixinhos de pijama a outra Então Quem ganhar a última corrida Ganha a taça Não podemos perder E já que vocês, mariposas inúteis Não encontraram a taça Agora cabe a mim Aham Boa notícia Eu vou entrar na corrida Não se preocupe, ninjinha Eu só vou garantir que você vença A menos que eu acabe vencendo Não disse que teríamos que competir com a garota lunar também Que azar, cérebro de pássaro Aceitaram que ela fosse a juíza Então ela faz as regras Muito bem Um corredor de cada time Terá que se equilibrar em uma dessas bolas gigantes Ah, eu, eu Ninguém se equilibra melhor do que um gato Está bem, mas Lembre-se Devagar e sempre Em suas marcas Preparados Vão Apenas vá no seu ritmo Que vamos ganhar Oh oh Se queremos a incrível taça da Copa Kids Eu preciso ir mais rápido Super velocidade de gato Eu estou rápido demais Não consigo parar Peguem-no Sua espertinha traiçoeira Eu tinha que ganhar Opa Ir rápido não me ajudou nem um pouco Se queremos recuperar a taça Eu tenho que ir devagar e sempre É hora de ser um herói Ei, todos nós ganhamos uma corrida Então é um empate Nós precisamos de um último desafio incrível E quem ganhar o último Fica com a taça Muito bem Vamos correr daqui até o ginásio de esportes Nessas bolas gigantes E o que tem de tão incrível nisso? É Nós já fizemos isso Mas fizeram isso enquanto carregavam ovo enorme em uma colher? Facinho, facinho Está bem Mas com ninjalinos nas nossas cabeças Isso vai ser fácil O menino gatinho vai estragar tudo de novo Então eu ganharei Nem pensar Eu ganharei Erro Eu sei Devagar e sempre Devagar e sempre É correr ou perder, garoto lerdo? Ei! Isso é tudo sua culpa? Minha culpa? Você que trapaceou Ahá, obrigado, ninjalino Isto pertence ao dia Pige em Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite os dias só vamos Vamos, Conor! Você consegue! É! O Conor é o vencedor da incrível Copa Kids Conor! Conor! A pedra especial do lagartixo Por que estamos voltando para o museu? Nós vimos a exibição das pedras magnéticas ontem Eu sei Mas eu deixei a minha pedra especial lá em algum lugar Eu não gosto de ficar sem ela Não se preocupe, Greg Eu tirei foto, se lembra? Talvez a vejamos Lá está ela! Eu a soltei quando tirei essa foto Mas eu esqueci de pegar de volta O que tem de tão especial nessa sua pedra mesmo? Ela foi um presente ou algo assim? Foi! O meu tio a deu para mim É uma pedra super rara da lua Ela é incrível Eu a carrego comigo para todos os lugares Vamos pegá-la Hã? Uau! Como isso tudo veio parar aqui? É tudo tão grande E tudo tão pesado E agora? Como eu vou entrar? Bem, está fechado Porque todas as pedras magnéticas da exibição foram roubadas ontem à noite Essa não Isso quer dizer que minha pedra especial deve ter sido roubada com as outras Quem iria querer roubar um monte de pedras magnéticas? Talvez alguém que já tenha algo magnético Um imã lunar Como a garota lunar Mas é claro! Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia sapo É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Gurujita! É! Greg se torna Placatixo! É! Conor se torna Menino Cato Os PJ Masks! Vamos! Quanto antes acharmos a garota lunar Mais rápido vamos recuperar a minha pedra Para o Planador Coruja O que está acontecendo, Corujita? Parece que um campo magnético está interferindo É melhor eu voar para fora daqui Não! Se o que está fazendo isso for o imã lunar Isso nos levará até minha pedra especial Temos que encontrar todas as pedras, Lagartijo Faça o seu melhor, Corujita Eu farei! Mas segurem-se Porque isso vai espalhar algumas penas Um trem no raio lunar dela? Ela nunca levantou nada assim tão pesado antes Vamos ver como a garota lunar está fazendo isso Isso é divertido! O meu ultra imã está super forte agora Forte o bastante para me trazer tudo o que eu quiser Olhos de coruja! Então é isso A garota lunar usou as pedras magnéticas Para tornar o imã dela super poderoso Mas ela está com a minha pedra? Eu acho que sim Eu vou pegar o imã lunar Abaixando as garras de coruja Espere! Não faça isso! E se elas quebrarem minha pedra especial? Super aderência de lagarto! Lagartijo, sua pedra não é tão importante quanto sua segurança Volte para cá! Estou seguro com a minha super aderência de lagarto Vou pegar o imã lunar quando voarmos perto Tudo bem, Lagartijo Mas vamos pelo menos voar no modo silencioso Vamos surpreender a garota lunar Garota lunar! Lagartijo, está com uma coisa que é minha Hã? Parece que temos companhia Poder, Lunar? Pega aqueles peixinhos de pijão Lagartijo, por que você nos entregou? Desculpem É que eu estava muito bravo pela garota lunar ter pegado minha pedra Lagartijo, a sua pedra é só uma coisa A missão é mais importante Temos que recuperar todas as pedras, se lembra? E parar aquele turbo imã lunar antes que... Abaixem-se! Ha! Os heróis não são pares para o meu ultra imã Tomem isso! Super camuflagem de lagarto Lagartijo, cadê você? Nós precisamos da sua ajuda Lagartijo! Peguei você! Mariposas! Me larguem! Lagartijo, você está bem? Estou Você precisa devolver essas pedras magnéticas Pelo menos devolva a minha pedra É aquela branca ali E desistir de pegar tudo que eu quiser? Nem pensar Ela é muito especial Ha! Especial? O que tem de tão especial nela? Ela apenas é Por favor, ela veio de longe Da lua! Da lua? Hum... Eu tive uma ideia O quê? Como assim? Simples, garotinho gatinho Por que eu iria querer essas outras coisas Quando posso tirar a lua do céu e tê-la só para mim? Obrigada, pasta de lagarto Não, espere! Você não pode! Isso é besteira! E é muito perigoso! Não me importo! Eu quero a minha lua! Eu sinto muito, pessoal Eu não quis dar a ela essa ideia Só que escapou Tudo bem, lagartijo Mas agora precisamos impedi-la Voar no planador coruja é arriscado demais Ela pode pegá-lo com o turbo-íma de novo Não se preocupem Eu tenho um PJ plano Mas preciso que faça a sua parte, lagartijo E que não vá atrás da sua pedra especial Conte comigo, menino gato Muito bem Nós somos em três E temos três coisas para cuidar A garota lunar O imã dela E as mariposas Eis o que nós vamos fazer É isso! A melhor coisa de todas Só para mim! Poder lunar Traga minha lua! Isso! Com meu ultra-imã Você será minha Toda minha Não se os PJ Messes impedirem Minhas pedras lunares! Mariposas! Livrem-se dos peixinhos de pijama! Não tão rápido, mariposas! Eu peguei as mariposas E a Corujita está mantendo a garota lunar ocupada Pegue o ímã, lagartijo Minha pedra! Mas, lagartijo, é só uma pedra! Pegue o ímã! Pegue o ímã! Ah, mas ela está tão perto Brecha lunar! Vá! Aquele lagarto maluco Gosta mesmo daquela pedra boba Mas ela é só uma lasca da lua Eu quero ela inteira Na verdade, você me ajudou E tudo por uma pedra Não pode me impedir agora Pata de lagarto Poder lunar Traga minha lua! Répteis contra os sionistas É verdade Eu estraguei a missão inteira Só por uma coisa É hora de ser um herói! Xô! 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 Obrigado, lagartijo Mas o que faremos agora? Eu sei como impedir a garota lunar Tudo o que eu preciso fazer É jogar fora minha pedra especial O que está acontecendo? Eu disse para o meu irmão lunar Pegar a lua E ele pegou Um pedacinho da lua A minha pedra especial Ótima ideia, lagartijo Não por muito tempo Seu monstrinho verde Vem toda casa de coruja Rápido Enquanto a garota lunar está ocupada Vamos pegar aquelas outras pedras magnéticas Super pulo do gato Eu peguei Parem! Seus ladrões de pedras Não! Essas pedras são minhas Todas minhas Peguei! Estamos com todas as pedras O seu ímã não é mais forte o bastante Para roubar a lua, garota lunar Ha! Mas é forte o bastante Para fazer isso Mas eu sou forte o bastante Para fazer isso Super músculo de lagarto Ah! É hora de ir, garota lunar Ah! Pegarei você por isso! Pronto A lua está de volta Onde deveria estar E sem essas pedras O ímã lunar dela Não será forte o bastante Para movê-la de novo Foi muito corajoso da sua parte Abdicar da sua pedra especial, lagartício Você está bem? Estou Mas ainda Temos muitas coisas grandes Para limpar Tem um trem inteiro E um foguete Na frente do museu Vamos fazer isso juntos PJ Masks Pela vitória Comemoramos Porque durante a noite O dia Salvamos! Por que nós voltamos ao museu? Para comprarmos uma pedra nova Para você na loja de lembrancinhas Não vai ser tão especial Quanto a sua pedra da lua Mas... Ah, obrigado Mas eu estou bem Por não ter uma pedra especial É só uma coisa E as coisas não são assim Tão importantes Apesar de que minha pedra Era mesmo especial Ela ajudou a gente A salvar o dia Talvez eu devesse ter uma nova Ou talvez não Ou talvez sim Ou talvez não Que bom que tomar uma decisão Não é um dos seus poderes especiais É Ou nunca terminaríamos nada É tudo culpa do trem, Corujita Vamos logo, vamos logo, vamos logo Por que você está tão empolgada, Maya? O parque ganhou uma atração incrível O trem voador do parque Eu vi quando fizeram um teste ontem Ele era tão rápido Vai ser igualzinho voar Sabe, eu gosto de velocidade Vroom, vroom Siu, siu Vroom Uau Todo mundo quer andar nessa coisa Porque é o trem mais rápido do mundo Vamos, vocês precisam ver isso O quê? Nós chegamos aqui primeiro Entra na vila Ah, Maya Senhoras e senhores Meninos e meninas O trem voador do parque Subiu Cadê o trem? Ele não pode ter sumido Oh, mas é que nós queríamos tanto voar Mas como que um trem grande assim desaparece? Ah, os trens andam nos trilhos, certo? Existem descidas e também loopings Mas o trilho ainda é um circuito fechado Então como ele pode ter saído do trilho e ido embora? Olhem! É como se tivesse um trilho de trem ali Mas agora não tem mais Trilhos de trem não desaparecem assim Só pode ter sido um vilão noturno Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia É! O Greg se torna Lagartixa! É! O Connor se torna Menino gato! A Maia se torna Corujita! O VJ Masks! Vamos, vamos, vamos! Para o Planador Coruja! Ei, espera Corujita Se nós vamos seguir aquele trilho Precisamos estar no chão Tudo bem, bem pensado É que eu queria muito que vocês andassem nele Está bem Então para o... Se ele não move, eu sei Vamos logo Ela está muito impaciente Vamos logo, pessoal Vamos logo! Procurando, procurando, nada aqui Espera Corujita As marcas dos trilhos desaparecidos estão aqui Se lembra? Então se a seguirmos Vamos achar o trem? Isso! Vamos logo! Vamos lá! Uau! Esse era o laboratório do Romeu? Parecia que sim, Lagartixo Mas se movia muito rápido Talvez exista um... Pessoal! Esqueçam o Romeu! Se ele está no laboratório Não pode estar andando naquele trem Temos que descobrir quem está Anda, anda, anda! Ah... Está bem Ei! A trilha acabou Como vamos achar o trem agora? Olhos de coruja Eu estou vendo uma coisa lá na frente Uma coisa rápida É ele! É o trem! Viram? Eu disse que ele é rápido Agora vamos ver quem está dirigindo O meu? Ora, olá! PJ Masks! Não estava dirigindo o seu laboratório? Aquele não era eu Ninguém está dirigindo o meu laboratório Ele teve um curto-circuito E saiu andando sozinho Mas ainda bem que eu tenho Este trem super rápido Para alcançá-lo Mas de onde esses trilhos aqui vieram? Isso é fácil Graças a minha invenção O Empilha Trilhos Ele coloca trilhos em qualquer lugar Uau! Isso é mesmo legal E o que é mais legal ainda É a outra parte da máquina Que recolhe os trilhos de novo Mas, Romeu Você não precisa desse trem Ajudaremos a pegar o seu laboratório Não vou devolver o trem Quando recuperar o laboratório Nem pensar! Com as ferramentas do laboratório Posso tornar este trem ainda mais rápido Eu serei o vilão mais rápido do mundo! Hã? Aham! Aí está o meu laboratório Tchauzinho, PJ Masks! Parece que vocês perderam este trem Precisamos impedi-lo de alcançar o laboratório E tornar aquele trem ainda mais perigoso Vamos, Corujita! Lá vamos nós, Robel! Piloto automático Que demais! E... Uau! Esse trem é muito legal! Ha! Eu estou quase te alcançando O laboratório sapeca Aqueles PJ Masks nunca vão me alcançar Naquele felino móvel super lento Vamos lá, PJ Masks! Vamos parar o Romeu! Super asa de coruja! Corujita! Uau! Eu quase bati naquele galho Obrigada, menino gato Sem pressa, Corujita! Vamos chegar lá! Ei! Que tal se a gente chegasse até ele Bem, bem devagarzinho? Para que ser devagar? Vamos logo! Uau! Ah! Ah! Corujita! Eu estou bem! Hã? Aqueles PJ Masks não podem estar no meu trem? Podem? Melhor garantir que não! Uau! Ah! Desculpe, pessoal Parece que o Romeu descobriu que estamos no trem Tudo bem Ideia nova Vamos pegar o Romeu de uma vez só Ele não vai conseguir nos impedir Muito bem No três Vamos todos pular Um Dois Vamos lá, pessoal! Corujita! Não, espera! Uau! Por que? Por que? Por que eu não ouvi o menino gato e o lagartijo? Ele está quase alcançando o laboratório Tudo porque eu estava com muita pressa Corujita! Você está bem? Estou Mas eu sinto muito Sempre que vocês tinham um plano Eu me precipitei e... O plano não funcionou Tudo bem Você só estava muito empolgada para andarmos no trem Eu vou cuidar desse braço, robô Super músculo de lagartijo Mas agora eu tenho um plano E para que ele funcione Eu vou ter que esperar É hora de ser uma heroína! É! Eu sei que estão todos aí, PJ Masks Mas não por muito tempo Rápido! Qual é seu plano, Corujita? Nós vamos fazer isso juntos E vamos parar esse trem para sempre Menino gato Dê um salto bem alto e pegue uns galhos de árvore Lagartijo Você desce rastejando perto do empilha-trilhos Entendido, Corujita E depois é a minha vez Eu vou voar com os galhos até você E você vai usá-los para emperrar o empilha-trilhos E parar com os trilhos Sem os trilhos Este trem nunca vai alcançar o laboratório do Romeu Ótimo plano, Corujita Acho que vai dar certo Eu só preciso esperar Que vocês façam suas partes primeiro Vamos, PJ Masks! Opa! Lembre-se, Corujita Não se apresse Sua vez, menino gato! Eu vou só, sabe? Esperar Muito bem, meu empilha-trilhos Mais trilhos! Mais trilhos! Super pulo do gato! Super pulo do gato! Muito bem Agora é a minha vez Vá com calma Muito bem, Corujita O quê? Parem já, PJ Masks! Tarde demais, Romeu! Lagartício Emperre aquele empilha-trilhos Não! 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 Super aderente de lagarto Segurem em mim, pessoal! Eu cuido disso! Super músculo de lagarto! Ah! Viu, Romeu? Eu disse que pegaríamos o seu laboratório Meu querido laboratório! Isso, isso, isso! Eu posso ter perdido meu trem Mas eu sempre terei você, meu querido laboratório Agora vamos levar esse trem de volta pra casa Todo mundo no parque vai ficar tão feliz Eu vou vencer vocês da próxima vez, PJ Masks! Hã? Mas ele nem agradeceu pela ajuda! Não se preocupe, Lagartício Nós salvamos o trem voador do parque PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite o dia saltamos! Vamos lá! Está quase na hora Eu já andei nesse trem uma vez Mas eu mal posso esperar pra andar de novo Podem ir na frente É mesmo? Obrigada, Maya Eu fico feliz em esperar Aproveitem o passeio Ele vai bem rápido A crise nebulosa do menino gato Peguei! Eu vou pegar vocês! Oh, pobre gatinho Eles odeiam ficar molhados Mas nós não! Vamos lá! Vamos para a água! O que tem de tão legal nesses regadores? É só um pouquinho de água, Connor Ah, eu sei Eu estava só gostando de brincar de pega-pega Talvez você pudesse tentar se molhar só um pouquinho É bom e refresca Mas... Eu não estou com calor Está bem Mas você está perdendo? Estou chegando! Hã? Hã? O que foi? O que aconteceu? Onde foi toda a água? Hã? Hã? O que está acontecendo? Mas o que é isso? O que aconteceu? Hã? Ficou tão frio E se essas nuvens estranhas não forem embora E nunca mais conseguirmos ter brincadeiras de verão de novo? Não se preocupem Isso não vai acontecer Temos que descobrir de onde essas nuvens estão vindo Vamos seguir a mangueira Esta vai até o tanque Onde toda a água dos regadores fica armazenada Mas agora está vazio O que aquelas nuvens escuras estavam fazendo no tanque? E quem pôs elas ali? Uma maribosa! Então? A Garota Lunar! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Amaya se torna Corujita! É! O Greg se torna Lagartixo! É! O Connor se torna Menino gato! Os PJ Masks! Se vamos impedir que mais nuvens apareçam Precisamos encontrar a Garota Lunar Vamos dar mais uma olhada no tanque dos regadores Talvez a gente encontre uma pista Para o felino móvel Não olha pra mim O Barulho está vindo daquele lado É a Garota Lunar! O que ela está fazendo? Poder Lunar! Faça nuvens! E as coloque no tanque! O que está tramando, Garota Lunar? Mas que surpresa! Eu sabia que não demoraria Até vocês voltarem ao seu trabalho de gente boazinha Por que você está fazendo essas nuvens escuras? Ninguém pode brincar hoje Essa é a ideia, perna de lagarto Eu nunca posso brincar de brincadeiras bobas de verão Então eu vou bloquear todo o sol com as minhas nuvens escuras Assim vocês não poderão também Mas pode brincar com a gente Te peguei! E vocês acham que eu vou brincar de um joguinho boboca com vocês? Hoje foi só um teste Mas quando o tanque estiver cheio Vou soltar todas as nuvens de uma vez só Então o verão estará acabado! Ha! 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 Não teremos mais verão? Mas isso seria horrível! Vocês distraem a Garota Lunar Então eu pego o ímã dela Reverto ele E sugo todas as nuvens de volta pra ele O quê? Acho que podem roubar o meu ímã lunar Ei, menino gato! Olha só o que eu tenho pra você! Ha! Ha! Como essas nuvens vão me impedir? Ha! 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 Bem, eu sei como os gatos odeiam água Então essas nuvens são de chuva Poder Lunar Envie as nuvens para o menino gato Não se preocupem Apenas sigam o plano Eu dou conta disso Está bem, menino gato? Seja forte Talvez eu não consiga dar conta Ha! 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 Agora a nuvem! Faça um chover no menino gato onde quer que ele vá Ha! 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 Não! Uou! Uou! Menino gato, o que está fazendo? Precisamos de você Você precisa pegar aquele ímã lunar Vão embora nuvens horríveis e molhadas Corujita, você distrai a garota lunar Eu vou ajudar o menino gato Super asa de coruja Estou aqui, garota lunar Você não me pega Ei! Lagartixo, anda logo Estou chegando, menino gato Vamos, menino gato Você consegue Poder lunar? Nuvem naquele lagarto Ah! Tira isso de mim Eu não estou enxergando nada Ha! 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 Ah! Ataquei, mariposa! Não! Chô! Chô! Menino gato! Uou! Sai de cima de mim, nuvem Só preciso ficar longe dessa chuva Ah! Meu irmão com o mar! Corra, menino gato! Corra! Vamos lá, menino gato Isso ai! O menino gato sai correndo como o vento com a sua super... Ah! Está molhado, está molhado! Ha! 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 Menino Gato, estou indo ajudar você! Pra chamumar! Mais umvens! Mais umvens! Asa de coruja! Não, não, não! Água! Molhado demais! Por que eu? Menino Gato, você precisa parar de se preocupar em ficar seco. Se ela não parar antes do amanhecer, vai colocar nuvens por todo o céu. Sinto muito, é que eu odeio me molhar. Mas tem razão, eu não vou te decepcionar de novo. Então vamos lá! Podelo Mar, torna aquela nuvem maior e com mais chuva. E faça seguir o Menino Gato. Eu gosto de assistir ele fugindo da água como um gatinho assustado. Eu consigo, eu consigo! Eu não consigo! Não corra, Menino Gato! Preciso que ajude a parar a Garota Lunar. E não se preocupe, é só um pouquinho de água. Poder, Lunar, coloque uma nuvem nela! Onde você está, Garota Lunar? Tire isso de cima de mim! Lagartígios ofegantes! Podemos enxergar de novo! Não! Menino Gato, faça alguma coisa! Você não vai sair dessa, Garota Lunar! Acho que vou sim! Enquanto você continuar sendo um gatinho bobo e medroso que odeia se molhar, não há nada que possa fazer. E significa que eu ganhei! Eu ganhei! Nuvens! Formem uma fila e cerquem aquele gatinho medroso! Não, não, não! Ha! Agora eu posso voltar a encher o tanque com mais nuvens! Poder Lunar! Faça mais nuvens! E as coloque no tanque! Ha, 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 ha! Menino Gato! Me ajude! Eu consigo fazer isso! Eu odeio me molhar, mas não tanto quanto eu odeio decepcionar os meus amigos! É hora de ser um herói! Super velocidade de gato! Eu estou indo, PJ Masks! Mais rápido que um raio, o incrível Menino Gato corre por baixo das nuvens, fazendo com que elas o sigam! O quê? Espera! O que você está fazendo? Se é pra eu me molhar, Garota Lunar, você também se molha! Ah! Estou estopada! Ah! 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 Pare! Ah! 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 Peguei! Agora eu só preciso reverter essa coisa! Ei! Pessoal, está funcionando! Uou! Lagartixo, rápido! Me ajuda a tirar todas as nuvens do tanto! É pra já, menino gato! Super músculo de lagartixo! Conseguimos! Todas as nuvens se foram! E nós salvamos os raios do sol! Devolva isso aqui! Não! O meu irmão lunar! Como que eu vou usá-lo agora? Vou consertar isto! E pego vocês da próxima vez, seus bobocas! Conseguiu, menino gato! Eu sabia disso! Até que me molhar não foi assim tão ruim! Principalmente porque salvei meus amigos! PJ e Mestres pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Eu vou te pegar! Água! Vem cá, isso é tão divertido! É sério? Mesmo assim você ainda não gosta? Não! Mas isso não significa que eu não possa molhar vocês dois! O lagartixo salva o Natal! O lagartixo salva o Natal! Oh, Connor! Amanhã é Natal e ainda não nevou! Se nevasse seria incrível, mas ainda podemos nos divertir! Uou! Não consigo fazer isso! O que foi, Greg? É véspera de Natal! Você não está empolgado? Eu estou, mas não para patinar! Eu nunca fiz isso antes, então eu não sou nada bom! Podemos te ajudar! Vamos, é só tentar! Isso faz parte do Natal, como a árvore! Isso! Com as luzinhas e decorações! Que luzinhas e decorações? Essa não! Onde foram parar? Onde estão todos os enfeites? E os cordões de Natal? Até a estrela desapareceu! Estava tudo tão lindo! E tinha tantos enfeites! Eles não podem ter desaparecido! Alguém deve ter pegado ontem à noite! Mas como que alguém subiu até lá? É tão alto? Nós vamos descobrir! E não vamos precisar de patins para isso! Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o Dia Salvar! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! É! Connor se torna! Menino gato! Amaya se torna! Curiosita! É! 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 Greg se torna! Lagartixo! É! 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 Quem pegou as decorações subiu muito alto! Então também temos que ir alto! Vamos! Para o Planador Coruja! Olhe de Coruja! Olhe de Coruja! Olhe! É a Garota Lunar! Lagartixas Ofegantes! Está pegando todos os presentes! Amanhã será Natal! E ninguém terá nada para abrir! Garota Lunar! Devolva já esses presentes! Eles não pertencem a você! Esqueçam seus tolinhos! São meus! O Natal será só pra vocês! Para mim! Min! 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 Se pudermos pegar a prancha lunar dela, ela não vai conseguir alcançar a chaminés! Boa ideia, Lagartixo! Vamos lá! Eu vou colocá-la no chão! Asa de Coruja! Uau! 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 Ah! Au! Mariposas! Corujita, cuidado! Uau! Uau! Lagartixo! Vou ir com a prancha lunar para longe da Garota Lunar! Mas eu nunca andei em uma prancha lunar antes! Eu acho que não vou conseguir! Tchauzinho, gatinho! Estou indo embora daqui! Uau! Lagartixo, você está bem? Estou! Eu sabia que não conseguiria voar na prancha lunar! Desculpem! Tudo bem! Vamos atrás dela! O Planador Coruja não vai passar por ali! Corujita, você voa atrás dela! Nós te seguimos por terra! Vamos, vamos! Escuta, garota lunar! O quê? Por que apenas não devolve esses presentes? Por quê? Eu não quero! Venha pegar se achar que consegue! Ei! Isso é meu, cérebro de passarinho! Não, 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 não! PJ Masks! Eu preciso de um peso extra para trazê-la para o chão! Super pulo do gato! O bichame entrometido de novo! Bem, vamos ver se os gatos caem mesmo em pé! Menino gato! Mariposa! Ah, não! Estou chegando! Lagartixo, suba na prancha lunar e a leve para longe daqui! Subir nela de novo? Mas eu não sou bom! Vá logo! Lagartixo, eu aposto que você consegue se você tentar! Uou, serpente de escorregadias! É ainda mais difícil que patinar no gelo! Uou, uou! Nem pensar! Eu não consigo fazer isso! Lagartixo! Você está bem? Eu não sou bom com coisas novas! Tudo bem, não se preocupe! A Corujita e eu vamos cuidar disso! Vamos alcançar a garota lunar! Já chega, garota lunar! É hora de parar! Hora de te parar! Você quis dizer! Beleza de boa, Sandy! Ha, 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 ha! Corujita! Uou, 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 uou! Ai, baguncei as suas pernas, Corujita! Desculpe! Super fundo do gato! Uou! Uou! Não! Lagartixo, ajude! Saia já da minha prancha lunar! Corujita, o que vamos fazer? Olá! Eu estou muito tonta para fazer qualquer coisa agora! Não vou conseguir voar em linha reta para ajudar! Precisa pular na prancha lunar de novo para ajudar o menino gato! De novo? Mas eu não sou bom andando nela! Você não sabe se você é bom porque você sempre pula para fora! Você precisa tentar de verdade! Você consegue! Uou! Socorro! Ah! Menino gato! Tem razão, Corujita! Eu preciso pelo menos tentar salvá-lo! É hora de ser um herói! Super camuflagem de lagarto! Aonde foi parar aquele lagarto maluco? O quê? Como assim? Ah! Hã? Uou! Ah! Ei! Obrigada! Isso é meu! Ah! Ah! Segure-se firme, Lagartixo! Você consegue! Ah! Lagartixo, estou quase soltando! Me dê a mão! Uou! Mas se eu me inclinar, vou perder o equilíbrio! Espere! Vou te deixar a salva! Eu prometo! Eu só tenho que ficar aqui e tentar voar esta coisa! Ah! Ah! Lagartixo, cuidado! Uou! Isso até que é legal! Uou! Uou! Mas é difícil! Eu preciso continuar! Cuidado com a parede! Ah! Répteis contorcionistas! Estamos altos demais! Uou! Sem pânico, senão vamos bater! Certo! Com calma! Uou! Isso! Eu vou te pôr no chão! Devagar! Muito bem! Eu sabia que você pegaria o jeito! Viu? Você só teve que dar uma chance! É! Mariposas! Eu quero ir embora, seus bobocas! Está acabado, garota lunar! É! Estamos com a sua prancha lunar! Você não pode mais roubar nenhum presente! Ah! Isso não é justo! Eu nunca tenho Natal de verdade! Eu estou aqui sozinha! O quê? Você está sozinha no Natal? Mas isso é muito triste! Ei! Por que não passa véspera de Natal com a gente? Com vocês? É! Vamos precisar devolver essas decorações e esses presentes! Você pode ajudar! Depois passaremos o Natal todos juntos! O que me diz? Está bem! Eu acho... Então suba aqui! Nós vamos salvar o Natal! E aí! E aí! E esse aqui é o último! Excelente! E você está ficando muito bom andando na prancha lunar, Lagartixo! Obrigado! Agora que eu já peguei o jeito, eu adoro! Você ajudou bastante! Então pode ter sua prancha e seu ímã de volta! Tudo bem! Mas acho que você tem que ir agora! Então parece que o Natal acabou pra mim! Fique calma! Ainda não vamos embora! Temos uma parada para fazer! Uau! Não acha isso lindo, garota lunar? Eu acho que sim! Mas agora o Natal realmente acabou! E eu não ganhei nenhum presente! Ah! Você ganhou sim! São patins! Mas eu nunca patinei antes! Tudo bem! Eu também não! Mas nós vamos pegar o jeito! Venha! Vamos lá tentar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o Natal salvamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O que está acontecendo? Está nevando! Nevando para o Natal! Pegue um pouco de neve com a língua! O belo plano gelado do Lagartixo Ai, ai O que é isso? Gelo? Mas estamos no meio do verão E sacas de gelo? Uau! Isso foi o mar! Tem gelo por toda a parte Estão todos escorregando Mas só até o final da rua, depois simplesmente acaba O que está acontecendo? Vamos descobrir hoje a noite Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia É Conor se torna Menino gato A magia se torna Drag se torna Lagartixo O lagartixo móvel gruda em qualquer coisa Seria perfeito no gelo Que tal o lagartixo... Vamos pegar o planador coruja Podemos checar tudo de cima Bem pensado, corujita Mas eu achava que o lagartixo é móvel Não Eles devem ter razão Vamos, lagartixo Vamos salvar o dia Está ainda pior agora Quase metade da cidade está congelada Até os cachorros e os gatos fizeram amizade para se aquecer O que foi isso? Olhos de coruja Olhem ali! É o laboratório do Romeu Isso é tão divertido! Sabia que o Romeu estava por trás disso O que é aquilo? Lá na frente! Aquilo parece uma máquina de gelo Vá atrás dele, corujita! Eu estava me perguntando Quanto tempo levaria até os PJ Benfeitores aparecerem? O que você está travando, Romeu? Não está óbvio! Eu estou transformando a cidade em uma montanha russa de gelo Para o meu novo trenó laboratório O meu treinó-latório! Estou quase conseguindo! Se você queria um pouco de emoção, Romeu Eu poderia ter usado meus super músculos Para empurrar o seu laboratório com rodas Não se trata só da diversão Apesar de ser divertido Enquanto os insignificantes de urnos Estiverem escorregando por aí Eu estarei conquistando o mundo inteiro! O Romeu está conquistando o mundo inteiro! Uou, é muito íngreme! Ah! Ah! Penas esboaçantes! Eu não consigo passar! Vamos ter que aterrissar! Uou! Temos que pará-lo antes que ele congele mais alguma coisa! Uou! Está muito escorregadio! Uou! Uou! Obrigada, lagartixo! Ei! Talvez eu possa perseguir o Romeu! Meus pés são bem grudentos! Segure-se, lagartixo! Uou! Eu tenho um plano que com certeza vai funcionar! Mas com o meu plano grudento poderíamos... Mas eu vou precisar de ajuda! De volta para o Planador Coruja! Bom, acho que dá para esperar! Corujita, com seus olhos de coruja, encontre o Romeu! Depois, use suas habilidades de voo para que ele não veja nós dois! Olho de coruja! Lá está ele! Uou! Muito bem, lagartixo! Eu vou entrar no laboratório por baixo! Você entra por cima! Assumiremos o controle do laboratório antes que o Romeu perceba que estamos lá! Super pulo do gato! Deve ter sido o vento! O menino gato salta como uma pantera no cano de gelo e depois escala com a sua super... Uou! Com uma super... Uou! Nada derrota o menino gato! Uau! 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 Por que você demorou tanto? Pobre bichano! Agora fique longe do meu tremolatório! Uou! Uau! Menino gato, cuidado! Uau! 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 Está frio! Eu não consigo me mexer! Me... Me tira daqui, Romeu! Uau! Corujita, eu acho que eu posso impedir o Romeu! Veja! Agora não, Lugartixo! Agora não, Lugartixo! Volte aqui! Menino gato, o que podemos fazer? Não se preocupem comigo! O Romeu está fugindo! Rápido, parem ele! Não conseguem acompanhar o ritmo, hein, PJ Masks? Podemos ser super-heróis, mas nesse momento o menino gato é um super-bloco de gelo! Então nós dois precisamos de um plano, Lugartixo, e rápido! Mas era isso que eu estava falando! Eu... Ei! Eu já sei o que podemos fazer, mas eu preciso de você! Mas com o meu plano eu poderia... Ah, está bem! O que eu tenho que fazer? Uau! Raso de Coruja! Bem melhor! Muito bem! Vou amarrar isso no laboratório! Depois você usa sua super-força para fazê-lo parar! É! Mas... Depois, tomamos o controle da máquina de gelo! Vá, Lugartixo! Espere! Você acha que consegue enganar um gênio como eu, espertão? Super músculo de Corujita! Espere! Eu não tenho super-força! Lagartixo! Cadê você? A Corujita está em apuros! Penas esboaçantes congeladas! Dois bloquinhos de gelo! Foi o que surgiu? Dois bloquinhos de gelo! Estão com frio? Lagartixo! Eu tenho um plano! Espere! Eu tenho um plano melhor! Serpentes escorregadias! Se pelo menos eu tivesse seguido o meu plano! E usado meus próprios super-poderes! Está na hora de ser um herói! Super-aderência de lagarto! Está na hora do meu plano! Vocês podem ajudar quebrando o quanto conseguirem dos caminhos de gelo do Romeu! Preparados para um fliperama de gelo? Hã? Ei! Talvez o plano do Lagartixo funcione! Vamos! Vamos quebrar o gelo! Aqueles cabecas de picolé estão quebrando meu lindo gelo! Agora só tem um caminho a seguir! Agora eu vou mostrar para o Romeu como andar sobre o gelo! Super-aderência de lagarto! Olá, Romeu! Com a minha super-aderência de lagarto, eu sou melhor do que você no gelo! Besteira! O meu trenolatório foi construído por um gênio! Eu! Então não tem como vocês, bobalhões desmiolados, vencê-lo! Vamos ver! Vai, lagartixo! Você não me pega! Super-músculo de lagarto! Dessa vez te peguei, Romeu! Hora de descongelar vocês, PJ Masks! Isso aí! Bom trabalho, lagartixo! Esse plano foi o bigode do gato! É, sentimos muito não termos escutado você antes! Não, a culpa foi minha! Quando eu tenho uma boa ideia, eu preciso segui-la até o fim! Onde vocês estão? Parece que o Romeu congelou o plano dele! Seus PJ Masks irritantes! Vocês sempre têm que estragar a minha diversão! Eu vencerei vocês da próxima vez, PJ Masks! Bem, ainda temos muito gelo. Mas se alguém consegue derreter isso até amanhã... Somos nós! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia é o que vamos! Nada de gelo hoje! E que tal se formos ao parque? Deveríamos andar de bicicleta! Mas seria bem melhor se nós... Na verdade, eu tenho um plano! Podemos ir no parque aquático! Ótima ideia! Vamos lá! Uou! Opa! Acho que esqueci um pouco do gelo! Menino Gato ao Quadrado E agora um pouco de treino de mira com a minha máquina multiplicadora! O Romeu e uma máquina multiplicadora? Vou usar a minha super camuflagem para ele não me ver pegando a máquina! E depois você passa pra mim! Eu jogo pro Menino Gato e aí... Ah, eu tive uma ideia melhor! Vou pegá-la agora mesmo! Super velocidade de gato! O quê? Menino Gato! Se divertindo aí em cima, gatinho! Coloque um no chão, robô! Super músculo de lagartu! Vou dar um presentinho para vocês! Que tal árvore? Vamos fazer as coisas juntos dessa vez! Primeiro eu tiro o lagartixo voando e depois... Esperem! Que tal um super pulo do gato? Tá! Super camuflagem de lagartu! Devolva isso! Espere, o que está fazendo? Pare com isso! Super músculo de lagartu! Não! Vou pagar por isso da próxima vez, PJ Masks! Agora nós vamos trancar essa máquina no 15! PJ Masks, pela vitória comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Se livrar de uma máquina multiplicadora não é tão fácil assim, não é, meu amigo robô? Os PJ Masks salvaram o dia! De novo! Mas foi por muito pouco! Um de nós estava querendo fazer tudo sozinho! Desculpe! Só queria que vencêssemos! E nós vencemos, certo? Agora, o que nós vamos jogar? Basquete? Vôlei? Na verdade, vamos jogar futebol! Olhem quantas bolas! O Romeu deve estar praticando multiplicação de novo! Mas como? O multiplicador está guardado! Vamos conferir! Os PJ Masks já vão chegar! Noite abendu para o dia salvador! É noite na cidade! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados e impedi-los de estragar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia! Assim que eu inventei a máquina multiplicadora, eu a usei nela mesma para criar uma reserva! Aqui está ela! Multiplicando a máquina multiplicadora? Robôs multiplicados? Lagartixas ofegantes! Nós temos que pegar aquela máquina! Eu tive uma ideia! Eu voo por cima e pego do Romeu! Depois passo para você, menino gato, e você entrega para o lagartixo e... Eu tiro a coisa brilhante e a desligo! Aguardem pelos meus super músculos de lagarto! O rugido de gato! Ele é tão alto que pode quebrar a máquina! Espere! Hora de fazer mais robôs! E então temos quatro! Rugido de gato! Opa! Quanta gentileza! Multiplicando o meu exército robô! Exército robô? Isso mesmo! Finalmente todos no mundo inteiro farão exatamente o que eu mandar! E se não quisermos? Então os meus robôs vão pegá-los e segurá-los no ar até que façam! Se os robôs fizerem isso, as pessoas vão fazer o que o Romeu mandar! Muito bem! De volta ao nosso plano! Atirar bola de pelo! Certo! Seguiremos o plano só nós dois! Agora onde foi parar a máquina multiplicadora? Super olho de coruja! Ali! Não! Devolva isso, sua tola eslaçante! O botão de bola de pelo emperrou! Ele não para de atirar! Está tudo bem! Não aconteceu nada! É, eu estou bem também! Pelando bigode de gato! Menino gato! Você! Foi multiplicado! Eu sei! Eu sei também! Mas por que a aparência e a voz deles são diferentes? Por causa dos nossos poderes, a máquina multiplicadora pode não funcionar bem! São os robôs! Vejam! Peguem a máquina agora, robôs! É para multiplicar vocês, não os PJ Masks! Jogue minha máquina, menino gato! Eu arranco a coisa brilhante! Eu não consigo! Tem muitos robôs! Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras... É! É! Répteis contorcionistas! Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos! Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele! Nós vamos rolar esses robôs! Whee-hee! Uau! É! Tchauzinho, robôs! Não tão rápido! Parece que suas cópias têm um outro plano! O que estão fazendo? Façam rolarem para longe! Eu tive uma ideia melhor! Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra-tonto! Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido! Vou rolar o meu o mais longe que puder! É um exercício incrível! Tchau! 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 O que é isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles peixinhos de pijama no ar! Temos que pegar aquela máquina de volta! Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa! Eu tive outra ideia! E com os meninos gatos, não tem como falhar! Vamos usar os troncos para cercar o Romeu! Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois! Rápido! Seus peixinhos de pijama! Seus peixinhos de pijama! Os robôs! Vamos construir uma armadilha e acioná-la quando eles chegarem! Vamos construir uma catapulta de robô! Se eu correr em cima de um tronco super rápido, vai fazer os robôs tropeçarem, com certeza! Esperem! Parem! Nós precisamos dos troncos! Eu te preciso! Parem! Sigam o plano! Por favor! Vamos seguir o meu plano! O meu! Esperem só até verem minha catapulta! Isso é terrível! O que será que deu neles? Estão fazendo os planos deles, como você! Eu posso consertar isso! Vou pegar a máquina, não se preocupem! O menino gato estica a pata e pega o multiplicador! Estou passando! Robôs! Peguem os peixinhos de pijama! Uau! Você arruinou o meu plano! Ei! Você arruinou o meu! Cuidado! Essa não! É muito pesado! Uma cópia do menino gato, mestre! Uma cópia do menino gato, mestre! Isso é uma catástrofe! Deveria ter nos ouvido! Somos uma equipe! Lembra disso? Sinto muito! Eu esqueci! E minhas cópias também esqueceram! Desculpem! É hora de ser um herói! Super velocidade de gato! Se soltarmos as cópias, então poderemos vencer os robôs! Alguma ideia de como, equipe? Eu tenho uma ideia ótima! Os PJ Masks, eles estão naquelas árvores atrás de vocês! Soltem os meninos gatos e vão atrás deles! Parem, latas velhas! Eu estou quase saindo! É uma armadilha! Muito bem, meninos gatos! Vamos usar suas invenções! Olá! Ai! 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 Ei! Uhul! Lá vem o restante! Vamos para nossas posições! Aqui, robô! O que os pastinhos de pijama estão tramando? Ai! Agora o último! Super velocidade de gato! Pegue aquele gato, robô! Não, 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 não! Saia de cima de mim! Nós conseguimos! Aqueça seus músculos de lagartixo! Mas se eu puxar a coisa brilhante, vocês vão desaparecer! Não vamos desaparecer! Só voltaremos a ser um único menino gato! Isso sim, é uma equipe! Puxe, lagartixo! Super músculo de lagarto! Né! Né! Eu pegarei vocês pastinhos de pijama! Se livrarão do meu exército ou robô, mas nunca se livrarão de mim! Vamos trancar essa junto com a outra! PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite, o dia salvamos! Tudo voltou ao normal! E você voltou ao normal também, Connor! Completamente! Agora, o que nós vamos jogar hoje? Que tal jogar basquete? Futebol! Eu adoro futebol! Vamos jogar! Por que vocês não decidem o meu lugar? O Super Sentido de Lagarto do Lagartixo Então, as regras para o jogo de pique-bandeira são simples São dois times e cada um tem uma base e uma bandeira O primeiro time a pegar a bandeira do outro e levá-la até sua base ganha Alguma pergunta? Sim! Como você é tão bom desenhando e eu sou tão ruim? Nem todos sabem desenhar, mas sempre somos bons em alguma coisa Como isso? Super Camaleões! Eu quero tentar! Uou! Ai! Ah! Eu não consigo fazer nenhuma coisa bacana Tem um montão de coisas que consegue fazer que nós não conseguimos Como... Eu tenho certeza de que vai ganhar de nós no pique-bandeira É! Talvez eu ganhe! Vamos até o parque brincar Pessoal, por que tem uma bandeira do Ninja Noturno no nosso QG? O nosso jogo terá que esperar Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Amaya se torna Corujita! O Greg se torna O Grag 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 se torna Menino Gab Temos que descobrir o que o Ninja Noturno está tramando Para o Lagartixa Móvel Ouvidos de gato Estou ouvindo risadas de Ninja Linus Olha de coruja Tem razão, menino gato Eles e o Ninja Noturno estão ali Na nossa escola Belo trabalho dos ouvidos de gato e dos olhos de coruja Certo Os seus poderes são ótimos Mas talvez eu tenha um poder ultra genial como vocês também O meu... Ahm... O meu... Supersentido de lagarto Você nunca falou dele antes O que ele faz? Ele... Ahm... Sente quando o perigo está por perto É um formigamento que eu tenho na ponta da minha cauda Então, com o seu super sentido de lagarto Você pode sentir se o Ninja Noturno está por perto? Exatamente Na verdade, eu sabia que ele estava na escola o tempo todo Eu aposto que meu sentido de lagarto pode nos ajudar a pegá-lo também Ei, Ninja Noturno Por que você pôs uma bandeira no nosso QG? Porque é a base de vocês E agora aqui é a minha base E eu mostrarei para o mundo que eu sou o melhor no pique-bandeira Hãm? Quem brincaria com você? Vocês, PJ Masks Ou eu transformarei a sua escola na minha própria escola noturna De Ninja do Ninja Noturno De noite E o que acontece se nós ganharmos? Como se pudessem Se vocês ganharem, eu saio da sua escola Mas se perderem, eu fico aqui E com o QG de vocês? Nem pensar Pude esquecer Valendo! O primeiro a capturar a bandeira do outro e levá-la até a sua base, ganha Com o meu sentido de lagarto, nós vamos ganhar com certeza Vai ser facinho, facinho para o lagartixozinho Você tem certeza desse sentido de lagarto? Lagartixo, você tem vários outros poderes ótimos Mas não são bons para capturar a bandeira Não como o super sentido de lagarto Isso é perfeito Preparados para o pique-bandeira, perdedores de pijama Então que o jogo comece É melhor um de nós ficar aqui para vigiar a bandeira Com os incríveis olhos de coruja, você é perfeita para o trabalho Então, quem vai até a escola? Você, menino gato Seus incríveis ouvidos de gato podem ouvir o Ninja Noturno Com os seus olhos de coruja e os meus ouvidos de gato Ele nunca vai conseguir passar por nós Estão esquecendo do meu super sentido de lagarto Ele vai me dizer onde o Ninja Noturno está Ele está... Dentro da escola Planejando como pegar a nossa bandeira Então ele não está cuidando da bandeira dele Então agora é a nossa hora de pegar Pensei que o seu sentido de lagarto só avisasse quando o perigo estivesse perto Perto, longe, tanto faz Ele pode sentir basicamente qualquer coisa Tudo bem Vamos lá! Vamos pegar a bandeira dele! É melhor ficar aqui e vigiar a bandeira por precaução Temos uma patrulha escolar de ninjalinos para passar Mas nenhum Ninja Noturno Meu super sentido de lagarto estava certo Ele está lá dentro Hora de pegar aquela bandeira Superaderência de lagarto O quê? Não! Procurando por mim, perna de lagarto Super velocidade de gato Parece que o seu super sentido estava errado, lagartixa Super sentido? Por favor Ele não estava errado O Ninja Noturno estava na escola Só que não estava dentro Você e você, venham comigo Temos uma bandeira para capturar O restante de vocês O restante de vocês vigiem aquela bandeira Agora ele está indo atrás da nossa bandeira Precisamos ajudar a Corujita Somente a cérebro de pássaro para passar O que foi? O garoto lagarto está vindo para este bosque? Bom, então vamos fazer com que ele pense que o super sentido bobo dele está certo O Ninja Noturno estará no QG Por que estamos no meio do bosque? O super sentido de lagarto diz que ele está aqui em algum lugar Na verdade, ele está ali Pegamos você! Desculpe, lagartixa, mas não tem ninguém aqui Talvez você não tenha um super sentido de lagarto Super velocidade de gato O que está acontecendo? Eu estava certo, é isso Os grudes grudentos provam E agora o meu super sentido de lagarto me diz que o Ninja Noturno foi por aquele lado Vamos! Aquele lagarto maluco acha que um super poder inventado vai ganhar este jogo Ele não sabe o que espera por ele O meu super sentido de lagarto não estava errado Eu sei que o Ninja Noturno foi por ali Quanto grude grudento Nós temos que desgrudar o lagartixa omóvel Isso vai levar séculos É só me seguir O meu super sentido de lagarto diz que o Ninja Noturno vai chegar no QG por trás Do outro lado do lago? Mas o seu super sentido já errou duas vezes Não podemos arriscar que ele erre de novo Então eu vou sozinho provar pra vocês que eu estou certo Espere, temos que ajudar a Corujita Ou o Ninja Noturno pegar a nossa bandeira Corujita, o Greg saiu por conta própria Esse é o Ninja Noturno, pegá-lo Vamos encontrá-lo Mas e o QG? Quem ficará vigiando? Eu vou mostrar para o Menino Gato e para a Corujita Que eu tenho um super sentido de lagarto Serpentes rastejantes Eu estou preso Essa não Espera Grude grudento Isso significa Ninja Noturno Então meu super sentido de lagarto funcionou É real Ele é realmente real Por favor Você não sentiu onde eu estava Eu sabia onde você estava indo Eu estava errado o tempo todo O único motivo de você ter vindo aqui foi para montar uma armadilha pra mim? Foi E quando seus amigos saírem do QG para procurar você Eu vou capturar a bandeira de vocês Lá está ele Precisa de ajuda Avante firme, lagartício Sinto muito por terem vindo me ajudar Não tem ninguém vigiando o QG E o Ninja Noturno vai ganhar E eu nem tenho super sentido de lagarto Você já tem ótimos super poderes Como a camuflagem E a super aderência de lagarto Eles são tão incríveis quanto você, lagartício Você tem razão Obrigado, pessoal Répteis, motocionistas É o alarme Mega Miao do QG Ele está com a nossa bandeira, mas o jogo ainda não acabou Ele precisa voltar até a base dele O lagartício móvel está preso Mas se pegarmos um outro veículo Ainda podemos chegar antes dele na escola E eu posso impedi-lo Não com o super sentido inventado Mas com os meus próprios poderes Hora de ser um herói Assim que eu prender essa bandeira A escola e o QG dos PJ Masks serão meus para sempre Chegaram tarde demais, PJ Masks Venham, Ninja Lino A vitória é minha Parece que ele é rápido demais, menino gato Não há nenhuma maneira de impedir que ele vença Que pena que o amiguinho lagarto de vocês não está aqui para se curvar perante o poderoso Ninja Vencedor Mas os meus ninjalinos podem O que está acontecendo? Cadê a minha bandeira? Não esperava me ver aqui, Ninja Noturno Mas isso é impossível Você estava preso Até meus amigos me soltarem e me trazerem até aqui Com a minha super camuflagem de lagarto Depois foi só pegar essas duas bandeirinhas Facinho, facinho para o lagartichozinho Agora com licença Nós temos bandeiras para colocar na nossa base E um jogo para ganhar Os PJ Masks ganharam Isso é culpa de vocês, ninjalinos Vocês não merecem a escola noturna de Ninja Noturno Alunos maus Consegui o lagarticho PJ Masks pegamos a bandeirola E durante a noite salvamos a escola Eu não estou vendo nada Consegue ouvi-lo? Não Não é tão fácil sem os olhos de coruja Ou os ouvidos de gato Talvez eu não tenha um super sentido de lagarto Mas eu sinto uma vitória chegando Minha base O Greg é o vencedor Sabíamos que seria o melhor para capturar a bandeira É E provou isso Duas vezes Obrigado, pessoal Mas ainda são os melhores Os melhores amigos de todos Corujita e a Flor da Lua Eu adoro aula de jardinagem Veja o meu girassol O meu cresceu tanto Está enorme Você está tão caída Ei, como está a sua flor, Amaya? Está bem Muito bem Lembre-se de dar bastante água a ela Eu sei Talvez devesse colocá-la em uma outra mesa Onde bata mais sol Eu sei Eu já vou fazer isso Nós podemos te ajudar com seu girassol Participamos de um clube de jardinagem no último verão Aprendemos muito Ah, obrigada Mas não preciso de ajuda O seu clube parece ótimo Mas eu sou uma jardineira nata É que eu conheço as plantas Eu não preciso de um clube Só preciso de mais equipamentos de jardinagem Cadê tudo o que estava aqui? Mariposas lunares Isso significa garota lunar Por que ela quer coisas para a jardinagem? Ela só sai à noite E as plantas não crescem quando está escuro Viram? Eu sei mesmo sobre jardinagem Seja lá o que ela estiver tramando, não será bom Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita Greg se torna Lagartixo É Connor se torna Menino gato Os PJ Masks A Garota Lunar está em algum lugar da cidade com um monte de material de jardinagem Mas onde? Um local gramado seria perfeito para jardinagem Um parque Para o planador coruja Muito bem, Garota Lunar Onde você está? Olhos de coruja Ahm, Corujita Bem em frente O que é aquilo? Eu não sei Mas eu não iria querer plantar isso no meu jardim E lá está a Garota Lunar Garota Lunar O que você fez? Não gostaram da minha flor da lua? Eu já acabei de usar as suas coisas de jardinagem A única coisa que a minha flor da lua precisa é de uma dose saudável noturna de raio lunar Uau, essa é uma flor assustadora Uma? Ha! Ela é bem mais assustadora que isso Esperem só até a flor abrir e espalhar centenas de sementes Cada semente que... Cair na terra vai fazer crescer uma outra flor e... E cada uma dessas flores? Vai soltar mais sementes que vão se transformar em mais flores e... Ei! Esse plano é de quem? Logo, serão tantas flores da lua que não haverá espaço para mais nenhuma flor! Ha! 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 Precisamos parar essa praga antes que ela cubra cada centímetro do planeta Hum... O que foi dito naquela aula do clube de jardinagem sobre grandes ervas daninhas? Cavar é a resposta! Fácil! Não, espere! Uma planta grande deve ter raízes grandes Você precisa tirar todas elas Se sobrar uma só raiz sequer, a flor da lua vai crescer de novo! Então cavamos todos juntos! É o estilo corujita de jardinagem! Ah! Ah! É nas esboaçantes! Uma peixinha de pijama enrolada Só faltam dois Super velocidade de gato! Super musculo de lagarto! Ei! Eu tive uma ideia Essa coisa cresce no escuro, certo? Então talvez ela não goste de luz Se jogarmos os raios do planador coruja nela Ela pode até encolher Espere! E quanto a minha ideia de cavar? Eu sei sobre jardinagem também, se lembram? Mas corujita, cavar não funcionou direito Com a pá talvez Mas que tal usarmos as garras do planador coruja? Voarei ao redor dela, cavando enquanto passo Dessa vez eu ficarei fora do caminho daqueles galhos pegajosos É hora de cavar! Ora, ora! É hora do controle de peixinhas de pijama Eu estou presa! De novo! Ah, mas que pena! Penas esborraçantes! Peguei você! Super musculo de lagarto! Solte meus amigos, garota lunar Ei! Peguem o meu imã lunar de volta! Quase! Solto! Eu acho que não, pata de lagarto Lagartixo, cuidado! Ei! Vamos, flor da lua, cresça! E solte essas sementes para que não haja espaço para nenhuma outra flor nem qualquer outra coisa Ufa! Então cavar definitivamente não vai funcionar Eu acho Ei! O que será que acontece se regarmos a flor da lua? Regar? Mas isso faz as plantas crescerem Mas não é uma planta, se lembra? É uma erva daninha da lua Talvez se regarmos ela encolha Esperem um pouco Aquela mangueira me deu uma ótima ideia Nós podemos lançar a mangueira no topo da flor E puxá-la para baixo Corujita, eu não tenho tanta certeza assim Apenas me deixem tentar Sei que não fiz parte do clube de vocês Mas eu ainda sei sobre jardinagem Corujita, espere! Hã? É você! Peluge! Pronto, e agora tudo o que eu tenho que fazer é puxá-la Menino gato, pare a garota lunar Ah! Plagastinho! As mariposas! Choc! Choc! Ah! As sementes foram liberadas E é tudo culpa minha Que pena, pestinhas de pijama Lagartixas ofegantes Elas estão crescendo Por toda parte A garota lunar vai conseguir o jardim dela Elas crescerão por toda a cidade E destruirão todas as outras plantas Eu não teria conseguido sem você Ela tem razão Eu deveria ter pedido ajuda Mas eu queria mostrar que eu sabia sobre jardinagem também Mesmo não tendo ido àquele clube Tudo bem, Corujita Alguma ideia agora? Eu estou ouvindo Eu estou mesmo Pensando 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 Essas sementes estão por toda parte Oh! Elas vão para onde o vento soprar Esperem É uma ótima ideia, Lagartixo Para onde o vento soprar Nós só precisamos fazer com que o vento sopre na direção certa E eu já sei o que fazer Mas eu vou precisar de toda a ajuda dos jardineiros Qual é o plano? Venham comigo É hora de ser uma heroína Preparado, Lagartixo Está na hora da operação vento na erba daninha Preparado, menino gato? Preparado Estou pendendo das águas de coruja As minhas sementes Plantinha boba Peguei elas Cada semente Ah, é? Observe enquanto faço mais sementes Então vamos tentar a sua ideia As plantas normais adoram luz e água Então talvez essa erva daninha lunar não Ah, ah, ah Ah, ah 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 Seus pestinhas de pijama Eu voltarei Nós conseguimos PJ Masks pela vitória comemoramos Porque durante a noite o dia salvamos E o prêmio de melhor girassol vai para a Maya É É Uau Agradeço ao Connor e ao Greg pelos conselhos sobre flores É bom saber de quanta água as plantas precisam e de quanta luz também Não, é sério Este troféu é de vocês também Ítimo Campeões Lagartixo em câmera lenta Uh, Greg, o sinal já tocou Hã Veja só esse truque incrível com a minha bola Ai 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 Ah Volte aqui, bola Greg, o professor vai chegar a qualquer instante Eu não tenho tanta certeza, Maya Veja Sou eu que acho ou ele está andando muito devagar Super devagar Vai escurecer antes que ele chegue aqui Veja, ele não é o único se movendo em câmera lenta O que está acontecendo? Descobriremos hoje à noite Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro para o dia salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita É Greg se torna Lagartixo É Conor se torna Menino gato O PJ Masks A cidade parece estar silenciosa Até demais Vejam aquilo O Romeu O que ele está tramando? Seja lá o que for Não vamos deixar que ele escape com isso Para o Lagartixo Móvel O lugar é aqui Alguém está vendo o Romeu? Ei gatinho Não tão rápido Entendeu? Não entendi Apenas observe Essa não O que ele está fazendo com aquele pobre gato? Ufa O gato está bem Ele só está se movendo em câmera lenta Igual ao professor e aquela borboleta Dessa manhã O Romeu está usando aquele relógio no laboratório dele Para deixar tudo lento Não por muito tempo Lagartixo Você chega camuflado por trás do Romeu E destrói o relógio A Corjita e eu vamos distrair Entendido Super camuflagem de lagarto Por que está desacelerando as coisas, Romeu? Os PJ Masks Chegaram bem na hora Entenderam? Hora? Esta noite eu estou impossível Está de fato, senhor Você acha mesmo? Eu estou desacelerando as coisas Porque assim todo mundo estará se movendo devagar e demais Para me impedir de conquistar o mundo E assim que eu colocar o meu relógio no centro da cidade As ondas dele acertarão a todos E todos ficarão lentos para sempre Incrível Eu sou um gênio Acho que já falei isso Pelos meus bigodes de gato Eu acho que não, Romeu Agora, lagartixo Onde ele está? Agora Agora Lagartixo Eu estava olhando o gato É mesmo incrível Bela tentativa, lerdinho Opa, ele fugiu O que aconteceu, lagartixo? Eu estava olhando o gato É muito interessante Mas, lagartixo Você deixou o Romeu escapar Você precisa de foco Não se preocupe Eu tenho um plano que vai impedi-lo com certeza Com o lagartixo móvel Eu vou poder dirigir para cima do laboratório do Romeu Sem que ele nos veja Veja, é o laboratório Camuflagem do lagartixo móvel Ouviu alguma coisa? Negativo Eu aposto que são aqueles PJ Masks Ainda não Um pássaro Show, pássaro Vá embora Saia, saia Hum, não se vê isso todos os dias Espere São os PJ Masks Peguei eles agora Ele nos viu Lagartixo, dirija Olhem para o pássaro Ele está voando ou está parado? Quem sabe Esqueça o pássaro Veja Mais sorte na próxima vez Se o Romeu chegar ao centro da cidade Vai deixá-la inteira super devagar Atrás dele, lagartixo Não adianta O lagartixo móvel está preso na câmera lenta Parece que vamos ter que ir atrás do Romeu a pé Vamos Não deveríamos estar indo para o centro da cidade Por que pressa? Você tem muito tempo Entendeu? Ah, ele está fazendo uma pausa Muito bem O plano é o seguinte Ele não pode desacelerar todos nós e nos dividirmos A Corujita e eu vamos atacar o Romeu diretamente Lagartixo, você fica escondido até que eu dê o sinal Entendido Sem distrações desta vez Muito bem Velocidade máxima Observe isso, robô Nada é rápido demais para o Romeu Um frisbee em câmera lenta Isso é incrível Você de novo? Lagartixo, cuidado Corra Não foi rápido bastante, lagartixo? Eu preciso aprender a não ser tão distraído Adeus, PJ Masks Estou indo para o centro da cidade Acreditem, não vou perder tempo Você está bem? Eu estou bem Eu estou bem Eu só estou super devagar Isso é tudo minha culpa Se eu não tivesse me distraído tanto Já teríamos pegado o Romeu agora Deveriam ir sem mim Nem pensar, lagartixo Somos uma equipe Tem razão, menino gato Eu posso estar devagar Mas se eu me focar, ainda posso ajudar Vamos lá É hora de ser um herói! É! Pessoal, eu vou precisar que alguém me carregue Corujita, você distraiu o Romeu enquanto eu uso a minha super força de lagarto para cuidar daquele relógio Menino gato, se ele acertar a corujita, então caberá a você manter o Romeu ocupado Está bem, mas você ainda está em câmera lenta Como vai chegar até o relógio? Não se preocupe, nada vai me distrair dessa vez Você de novo? Hora de eu desacelerar você, passarinha! É o que nós veremos, Romeu! Isso! Sem distrações dessa vez Quase me acertou, mestre Pare de reclamar e me ajude a pegá-la Só um pouquinho mais rápido Você não me pega! Pena desmorraçante! Eles pegaram a corujita Preciso distrair o Romeu até que o lagartixo pare aquele relógio Mas mestre, já peguei a corujita Reclamando de novo? O importante é que desaceleramos a cérebro de pássaro Pegue-me se puder, Romeu Super velocidade de gato Parem de me distrair, eu tenho uma cidade para desacelerar Você de novo? Mas você não vai me distrair dessa vez Super blu do gato Chegaram tarde demais, PJ Masks Agora eu vou acertar a cidade inteira Ainda não É uma festa, pessoal Não vamos perder tempo Super músculo de lagarto O quê? Consegui o lagartixo Como você chegou aí? Ainda está devagar Eu posso estar devagar Mas sem me distrair com as coisas Eu consegui chegar aqui antes Oh-oh Isso Isso, chega de ser devagar Vejam É a dança do lagartixo Lagartixo É a dança do lagartixo Lagartixo Não gosto da dança do lagartixo Vocês vão ver, PJ Masks A minha hora chegará A minha hora chegará PJ Masks Pela vitória Comemoramos Porque durante a noite O dia Salvamos Oi, Greg Oi, pessoal Você trouxe a bola de novo? Quer nos mostrar aquele truque? Quero sim Mas será depois Agora é hora da aula Tem razão Bom trabalho Não se distraindo Obrigado Super toque Câmera lenta Yeah O menino gato E a cúpula lunar Vejam isso Eu estou fazendo o regador E eu estou fazendo a onda Observem O robô Lembram-se de alguém? Eu te amo Romeu Esperem até verem nossos passos Na apresentação de dança da escola Mal posso esperar Eu até tenho um novo passo especial O Tornado Giratório Tornado o quê? Eu vi isso na TV É mais ou menos assim É incrível mesmo Como você fez? Fique na pontinha dos pés Levante uma perna Balance os braços E... Gire! Sua vez Levante uma perna Balance os braços E... Uou! Ah! 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 Já chega, pessoal Não é engraçado Hum... Esse não foi um passo incrível É sim Tudo o que você precisa é treinar Tem um monte de passos incríveis Não preciso de um novo E não preciso ser motivo de risada Hã? Penas esvoaçantes Mariposas lunares Hã? É um convite da Garota Lunar Prepare-se para uma festa ao luar Tragam seus sapatos de dança E me contem do lado de fora do QG de vocês Ela nos convidou para uma festa? Até que é... Gentil? Da parte dela? Talvez ela se sinta mal por ter sido má e queira compensar Uma festa dançante até que seria bem divertido Podemos treinar nossos passos Como o tornado giratório, Connor Eu acho que não Uma festa ao luar parece suspeito para mim Mas é por isso que devemos ir Para checar o que ela está tramando PJ e Messi já vão chegar Noite adentro para dançar É noite na cidade E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia A Maya se torna Corujita É Greg se torna Lagartixo É Connor se torna Menino Gato O Clip J Max Um, dois, três, quatro, dança até gastar o sapato. A Garota Lunar está começando a festa. Vamos lá! Obrigado pelo convite, Garota Lunar. Bem-vindos à minha festa. Espere, são as caixas de som da escola? São. Pegou o equipamento de dança da escola emprestado? Eu não peguei emprestado, eu roubei. Para a nossa festa dançante. De nada, festinhas de pijama. Não é assim que se fala com convidados. Convidados? Não. Convidados vão embora quando querem. Mas vocês vão saber o que eu quero dizer quando virem nisto. O quê? Vocês estão presos, PJ Estraga Festas. Não existe saída da minha cúpula lunar. Eu achei que queria fazer as pazes. Não, desculpem. Oh, e essa cúpula? Está fechada ao redor, por cima e por baixo da terra também. Enquanto estão presos, eu vou pegar os equipamentos que restam na escola. O quê? Eu não quero mais ninguém se divertindo e dançando. Serei somente eu na minha festa. Ha, 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 ha! Eu cuido disso. Super músculo de lagarto! Isso não se mexe. Não dá para sair voando. E ela disse que a cúpula é bem profunda, então não dá para ir por baixo. A menos que faça um giro super rápido. Poderia cavar um túnel por baixo da cúpula. É uma ótima ideia. Seria como o passo de dança do tornado giratório, menino gato. Eu acho que talvez seja uma boa ideia. Você só precisa de um pouco de treino. Nem pensar, não vou estragar tudo de novo. Aquilo foi constrangedor. Vamos pensar em uma outra ideia. Vai se sair bem. Vamos te mostrar de novo. Vamos. Fique na pontinha dos pés, levante uma perna e agora tire. Mas faça isso com a super velocidade de gato. Está bem. Uau! 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 Ha, 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 ha! Hilário, menino gato. Que pena que não vai poder mostrar os seus passos na minha festa. E que festa ficaria completa sem isso? Nós vamos te impedir, garota lunar. Presos nessa cúpula? Não. Tchauzinho, perfeitores de pijama. A cúpula lunar vai mesmo bem abaixo na Terra. Talvez se vocês fizessem o passo do tornado giratório... Não funcionaria. Só você pode girar rápido o suficiente para cavar um túnel por baixo da cúpula. Talvez vocês possam ajudar de outra forma. Muito bem. No 3 nós acertamos a cúpula juntos. Ela não será forte o suficiente para todos os poderes de uma vez. Um, dois, três, vamos! Super músculo gelagato! Vem todas as asas de coruja! Super pulo do gato! Belos passos, pestinhas de pijama. Não estão prontos para a festa? Porque eu estou! Adoro bexigas! Principalmente se são de outra pessoa. Tente o tornado giratório! Eu sei que você consegue! Ei, menino gato! Tem girado recentemente? Essa não! Eu esqueci! Você não consegue! Mas eu consigo! Lagartijas ofegantes! Nós nunca vamos sair daqui! Não! A menos que o menino gato consiga... Consiga ter um novo plano! E eu tenho um! Eu não consigo fazer aquele passo, mas eu posso usar a super velocidade de gato. Eu vou correr ao redor da cúpula tão rápido que ela vai levantar no ar. O menino gato atinge velocidade máxima. O menino gato não consegue aguentar muito mais tempo. Oh-oh! Ah, você só deu uma pequena balançada. Isso só liga as luzes lunares. Luzes lindas e coloridas também. Isso só está ficando melhor e melhor. Para mim, é claro. Não para vocês. Menino gato, eu sei que você não quer mais. Por favor! Nem pensar. Eu vou ser motivo de risada de novo. Ahá! Eu tive um plano muito bom dessa vez. Muito bem, equipe. Vamos atirar bolas de pelo e usar a catapulta do felino móvel. Nós vamos quebrar a cúpula com certeza. Atirar bolas de pelo! Catapulta! A festa acabou, garota lunar. Uou! Ejetar! Ejetar! Répteis contorcionistas! Isso é um pesadelo! Veja! O Kedis será derrubado pelas bolas de pelo! Sinto muito. Eu queria nos tirar daqui, mas eu só piorei as coisas. E agora a apresentação de dança da escola não vai acontecer. Não poderão fazer seus passos incríveis. Só existe um passo incrível que pode salvar o dia. E ele é seu, menino gato! É! A única saída é por baixo. E o único rápido suficiente para acabar é você. Eu sei. Eu deveria ter escutado vocês sobre o passo do tornado giratório. Tinham razão. Muito bem. E daí se eu não conseguir? Eu não vou decepcionar vocês. É hora de ser um herói! Vamos, menino gato! Tire! Uau! Até que está funcionando. Para uma boa risada. Ela pegou o palco? A competição de dança está realmente em perigo agora. E eu vou tirá-la do perigo. Eu não me importo de parecer engraçado. Você precisa entrar em um programa de comédia. Tudo bem, menino gato. Eu precisava de um banho. Engraçado ou não, lá vou eu. Tornado giratório! O quê? Não! Muito bem! Você conseguiu! Vamos salvar a dança. O quê? Não! Não! Super músculo giratório! Os peixinhos de pijama estragam festas. Nunca deixem um homem divertir! Sabe, você tem um ótimo ritmo, garota lunar. É mesmo? Não está falando por falar? É sério. Mostre seus passos. Continue pulando, depois finalize com um tornado giratório. Isso! Gostei da ideia! Olhe para eles! O menino gato aprendeu mesmo esse giro. Vamos levar essas coisas para a escola. A garota lunar está se divertindo tanto. Ela nem vai se importar. PJ e Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite, a festa salvamos! Você ficou muito bom nisso, Connor. Obrigado. Uou! Uou! Belo passo, Connor. Eu acho que escorreguei. Sabem, eu vou chamar esse passo de o meu famoso giro escorregadio. Você gira, você tropeça e continua girando. Mais alguém quer tentar? Êêêê! Vamos lá! Preparados? Lagartixo e a pedra de todo poder. Kung Fu? É! Eu encontrei em cima da mesa. Está cheio de histórias incríveis sobre mestres de Kung Fu. Vejam o meu livro. Ele é sobre os atletas mais fortes do mundo. Uau! Essa nem é a melhor parte. Vejam todas essas coisas que ele ganhou. Troféus, taças, medalhas. Ei! Talvez eu ganhe uma medalha um dia. Eu não sei se existe uma para a Super Força de Lagarto. Venham. Vamos ler no parque. Se ao menos eu ganhasse alguma coisa, eu provaria que realmente sou forte. Greg! O que aconteceu com aqueles postes? Estão todos tortos. Uau! Quem quer que tenha feito isso é forte. Talvez, Lagartixo. Mas não se ganhe um troféu por isso. Entortar postes é errado. Quem fez isso? Hum... Vamos até o QG procurar respostas. PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade e um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maia se torna... Corujita! Greg se torna... Lagartixo! É! Connor se torna... Menino gato! O QG Joss! Para o Lagartixo Móvel! O QG Joss! Pelos meus bigodes de gato. Cuidado! Uma pedra gigante solta na cidade? Eu disse rápido, seus ninja alertos! Eu tenho uma pedra para quebrar. O ninja noturno? O que ele está tramando? Ela tem que quebrar! Nada pode sobreviver ao meu mega-soco triplo! Treinando um novo passo de dança, ninja noturno? Nem perto disso. Peixinhas de pijama? Vocês não fazem ideia do que eu tenho aqui, fazem? Hum, uma pedra bem grande? Não é só uma pedra qualquer. Os meus ninja-linhos arrolaram até aqui de um templo antigo, no alto de uma montanha, a milhares de quilômetros de distância. É a pedra de todo poder! A pedra de todo poder? Eu li sobre ela no meu livro de Kung Fu. Existe uma lenda sobre essa pedra. Escondido dentro dela há um medalhão precioso. Como este? Isso é uma medalha! Um medalhão, não uma medalha. Somente o herói mais forte pode quebrar a pedra e reivindicá-lo. E por herói mais forte, eu quis dizer eu. Herói mais forte? Mas você nem é um herói. Então espere até ver esse medalhão no meu pescoço. Tente rir disso! Um medalhão para alguém super forte, hã? Se eu tivesse, todos saberiam que eu sou o mais forte. Lagartixo, do que você está falando? E se eu quebrar a pedra? O Ninja Noturno não pegará o medalhão. Eu pegarei. E eu vou usá-lo. Eu serei como os atletas do meu livro. Usem o seu treinamento de Kung Fu, ninjalinos. Precisam golpear com mais força. Assim. Você não é forte o suficiente, Ninja Noturno. Mas aposto que eu sou. Lagartixo, pare! Mas se eu quebrar a pedra e pegar o medalhão, o Ninja Noturno vai parar de tentar e desmagar as coisas. Nos seus sonhos, pernas de lagarto. Ninjalinos, rolem essa pedra! Continuem. Ela tem que quebrar. Se ele continuar batendo essa pedra por aí, ele vai achatar a cidade inteira. Nós temos que impedir. Vamos! Eu tenho uma pedra para quebrar. Ninguém consegue quebrar aquela pedra. Só precisamos pará-la. Mas o medalhão provaria que eu sou super forte. Eu poderia pendurá-lo na minha parede. Você é super forte. Então se acertar aquela pedra, ela vai acabar voando. Vamos tentar outra coisa. Eu corro em círculos em volta do Ninja Noturno e dos ninjalinos. Isso! E eu chego voando com o lagartixo para... Para quebrar a pedra? Não! Levá-la até o Kiji. Está bem. Vamos lá! Super velocidade de gato! Peguei! Agora vamos levá-la até o Kiji. Uma tentativa não vai machucar. Super músculo de lagarto! Opa! Lagartixo! Ele estragou o plano de vocês e as patinhas de lagarto dele não fizeram nenhum buraquinho. Agora observem o Mestre Ninja usar toda a sua força. Ataque, Ninja Esmarcador! O parquinho! O parquinho! Essa não! Dentro da taça de coruja! Pegue, lagartixo! Ufa! Muito bem, lagartixo. Obrigado. Por que eu não tento só mais uma vez? Ah, mas... Eu vou ser muito cuidadoso. Sei que consigo pegar esse medalhão. Principalmente com o meu super soco-trebo de lagarto! Não! Esse lagarto não sabe nem dar um soco. Ah, é? Na próxima eu vou conseguir. Você verá. Ninjalinos, ariete! Um, dois, três! Passaram! O quê? Eu sou forte o suficiente, sim! Triturador de pedra de lagarto! Ah! Ela ainda não quebrou! Mais uma tentativa! Chegou em um ponto que não tem mais graça. Então quer dizer que tinha quando o Ninja Naturno se balançou de um poste de iluminação pra dar um chute? Encontrei ele! Eu vou quebrá-la, você vai ver! Mesmo que eu tenha que jogá-la contra o prédio mais forte da cidade. Adivinhem qual é? Não no nosso quartel-general! E se ele cair? Não podemos ser os PJ Masks sem o Kiji! Você não pode fazer isso, Ninja Noturno! Eu pensei que entenderia a pata de lagarto. Você também está tentando quebrar essa pedra. Pule! Hesks, condicionistas! Eu não posso deixar que isso aconteça. Essa não! Ah! Uau! Está vindo na nossa direção agora! Não fiquem aí parados, olhando! Ufa! Penas esvoaçantes! Essa foi por pouco. O Ninja Naturno está fora de controle. E é tudo minha culpa. Super músculo de lagarto! Eu sinto muito. Eu deveria ter colocado a pedra no QG como disseram. Mas não coloquei. E a pedra quase acertou vocês. Tudo bem. Nós escapamos e o QG está consertado. Mas vocês estavam em perigo. Todos estão em perigo. Enquanto aquela pedra estiver por perto. Pode ser que você tenha razão. Prepare-se para o choque e medo. Se usarmos isso, a pedra vai bater com ainda mais força. Nem pensar. É hora de ser um herói. Já tivemos problemas demais com essa pedra. Não tem como me impedir, menino lagarto. O medalhão será todo meu. Lagartixo, não! Corra! Essa pedra vai para longe daqui. Super músculo de lagarto! Uau! Esse foi um golpe super forte mesmo, lagartixo. É! Eu não sei o que deu em mim. De repente, eu me senti mais forte que nunca. Isso é porque você queria nos salvar do perigo, lagartixo. E isso trouxe à tona a cada parte da sua super força. Vocês têm razão. Me dêem esse medalhão! Ele é meu! Nem pensar! Ele não é seu, ninja noturno! Mas eu quebrei a pedra. Eu a joguei no QG de vocês. Você a jogou. Mas foi o lagartixo que a quebrou. Com a super força. Ah, mas isso não faz sentido. Como que um lagarto pode ser mais forte do que eu? É porque a verdadeira força vem quando você se importa e ajuda os seus amigos. Cadê a diversão nisso? Certo. Pestinhas de pijama? Vocês podem ficar com ele, mas eu voltarei quando menos esperarem. Mandarei vocês de volta para treinarem mais no antigo templo da montanha, ninja-linos. Com certeza você merece esse medalhão, lagartixo. Obrigado, mas ele veio de muito longe e tem uma lenda sobre ele. E quem precisa de um medalhão? Eu vou doá-lo ao museu para que todo mundo possa vê-lo. Ótimo! E talvez exista uma outra forma de você provar a sua força antes de terminarmos. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite o dia salvamos! Incrível! Uau! Maravilhoso! Uou! Quem quer que tenha quebrado essa pedra deve ser super forte. Mas quem será que foi? É um mistério! Lagartixo tamanho gigante! Na escuta, Greg! Aqui é o Connor! Câmbio! Ahm... Onde foi parar meu walkie-talkie? Hum... Isso! Hum... Nojento! Na escuta, Greg! Hum... Ah, aqui está! Obrigado, Lionel! Oi, Connor! Ah, espere! Quero dizer... Copiado, Connor! Câmbio! Oi, Greg! O que está fazendo? Arrumando meu quarto! Está um pouco bagunçado. E minha mãe não vai me deixar ir ao desfile amanhã se eu não arrumar. O desfile vai ser incrível! Você quer ver o carro alegórico de lagarto? Quero! É o meu favorito! Então é melhor começar a arrumar. Eu vou para o QG com a Maya. Caso algum vilão noturno tente arruinar o desfile! Ir para o QG? Sem mim? Nem pensar! Mas e quanto ao seu quarto? Não se preocupe! Eu arrumo essa bagunça depois. E eu quero pegar a minha câmera para o desfile. Ela deve estar no QG. Hum... Eu não consigo encontrá-la aqui. Tudo bem. Os PJ Masks já vão chegar! Noite adentro para o dia salvar! É noite na cidade. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. E um time corajoso de heróis está pronto para encarar os vilões malvados e impedi-los de estragar o seu dia. A Maya se torna... A Maya se torna... Corujita! É! 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 Greg se torna... Lagartixo! É! 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 O QG Bagunça! Lagartixo, aqui está tão bagunçado quanto o seu quarto. Você disse que arrumaria aqui. Certo, eu ia arrumar. Mais tarde. A máquina de fedor do Romeu e o encolhedor também. Era para você colocá-los em um lugar seguro. É! Eu sei, mas... Tudo bem. Vamos ficar de olho no desfile enquanto você arruma tudo. Sem brincar com as engenhocas do Romeu, Lagartixo. Está bem. Mas acontece que não é brincar ter usar o encolhedor para arrumar o QG. Eu sou o Romeu e assim que eu arrumar o meu quarto, eu vou dominar o mundo! O que será que esse botão faz? O que será que esse botão faz? Serpentes rastejantes! Agora isso é um aumentador! Incrível! Oi, pessoal! Lagartixo, quem fez isso com você? Eu meio que posso ter me atingido com o encolhedor do Romeu, mas no modo reverso. Então agora estou grande! Não se preocupe, vamos te trazer de volta ao normal. Não! É mesmo incrível ser o Lagartixo Gigante! Eu vou impedir qualquer um que queira tragar o desfile. Eu sou o Enorme! Oh-oh, encrenca na pista do desfile. É a Garota Lunar! Para o felino móvel! Um passo para o Lagartixo. Um salto enorme para o Lagartixo-Sauro Gigante! Esse desfile será meu, Mariposas. Vamos roubar os carros alegóricos e me tornar a rainha do desfile. Agora aplaudo as minhas graciosidades lunares! Pena desboaçante! O que está acontecendo? Farei vocês chegarem à pista do desfile super rápido! O quê? Bela entrada, benfeitores! O que é aquilo? É o Lagartixo Gigante! Estou aqui para te impedir de pegar os carros alegóricos. Principalmente do lagarto. É o meu favorito! Nem pensar! Assim que eu pegar todos, eu levarei o meu desfile lunar até a rua principal e acordarei todo mundo. Peguem, Mariposas! Boa! Está difícil encontrar a ajuda que preste esses dias. Preste, lunar! Mariposas, peguem os outros e me sigam! Vamos, levantem logo! Vocês não estão usando as antenas com força o suficiente. Não podemos deixar que todos acordem e a vejam. Mas não se preocupem, eu tenho um plano. Espere! Eu também! E o meu é grande! Lagartixo, o que está fazendo? Vou aumentar a caçamba. Se ela ficar um pouquinho maior, será perfeita para segurar a garota lunar e as mariposas. Essa não! Essa sim! Rápido, Lagartixo! Encolhe a mariposa! Não se preocupe, eu arrumo isso depois. Eu só preciso deixar a caçamba ainda maior. Cuidado! O grande PJ Mask cometeu um grande erro. Espere! Quem precisa de uma prancha lunar quando tem uma super mariposa? Esse aumentador é meu! Todo meu! E agora eu vou ter todos os carros alegóricos. Eu só preciso de mais mariposas gigantes. E mais uma coisa. Tchauzinho, Lagartixinho! Ah, mas você é só um mini lagartinho agora. O que nós vamos fazer agora? Pegar o aumentador e fazer eu ficar grande de novo. Não, Lagartixo. Primeiro vamos arrumar a bagunça de mariposas gigantes que você fez. Está bem. Corujita, faça as mariposas te seguirem até pegarmos o aumentador da Garota Lunar. Depois entregue para o Lagartixo para ele encolhê-las. Ótimo, mariposas gigantes! Ótimo! Oh, mariposas! Aposto que não conseguem me pegar! Não! Voltem aqui! Super velocidade de gato! Eu pego isso. Obrigada. Lembre-se, Lagartixo. Quando a Corujita passar voando com as mariposas, encolha-las. Entendido, menino gato. Ótimo. Eu vou checar com a Garota Lunar. Uou! Ei! Pensei em uma maneira de deixar o plano do menino gato ainda melhor. De novo, não. Lagartixos ofegantes! Lagartixo! Você está bem, Lagartixo? Estou. Parece que eu ganhei peixinhas de pijama. O desfile inteiro é meu. Todo meu! Precisamos encolher as mariposas. É a nossa única chance. Mas eu perdi o aumentador de novo. Lá está ele! Hã? O que vamos fazer agora? Ah, isso é tudo minha culpa. Desculpem por eu não arrumar as minhas bagunças na hora certa. Hã? Esperem! É hora de ser um herói! Cá! 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 Cuidado, Lagartixo! Não faça nada que possa agitá-lo! É exatamente isso que eu vou fazer. Aqui, passarinho! Passarinho! É! Cá! Cá! Menino gato, vamos alcançar a Garota Lunar. Bom trabalho, Lagartixo! Eu deveria ter arrumado essa bagunça também. Super monstro de Lagartixo! Hã? Ah, você acha que isso é um jogo? Bom passarinho. Hã? O menino gato e a Corujita precisam da minha ajuda. E você me deu uma grande ideia. Menino gato! Super arca de Coruja! Não! 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 Isso! Encolhemos as mariposas. Não posso ter todos os carros alegóricos. Mas ainda posso pegar o seu favorito, Lagartixo. Prexa, Lunar! Agora te pegamos, Garota Lunar. Acham que algumas latas podem me impedir? Eu devo ter encolhido o seu cérebro também. Hahaha! Ah! Fique longe de mim, seu frango gigante! Hã? Super músculo de lagarto! Ha! Bom trabalho, Lagartixo. Só que... Como vamos pegar aquele pássaro gigante de volta? Muito bem. Já chega de aumentador. Está na hora de levá-lo de volta ao QG e arrumar as minhas outras bagunças. PJ Masks, pela vitória, comemoramos. Porque durante a noite o dia é saudável! Uau! Ficou ótimo aqui, Greg! Levou uma eternidade. Mas agora está tudo em seu lugar. E eu estou pronto para o desfile. Oh-oh! Abaixem-se! Ah! Pelo menos o Lionel achou a minha câmera. Hahaha! 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 Ouan! 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 Legenda Adriana Zanotto